Ele quebra uma vela de moto, coloca num pauzinho e risca o vidro e agora consegue cortar o vidro. Ah, então é assim que faz, né? Vamos tentar fazer? Eu fiz aquele dia e vocês falaram que eu fiz errado. E aí eu dei uma pesquisada e encontrei uma forma diferente de fazer. Nós vamos começar quebrando aqui a vela de moto. Então hoje nós vamos fazer do jeito certo com as dicas de vocês. Olha, eu já quebrei aqui a vela, eu vou escolher esse pedacinho aqui que tem uma pontinha bem fininha, acho que vai ser boa. Aí no vídeo ele pega um pedacinho de pau desse jeito aqui, ó, e faz uma fenda aqui no meio. Aí eu vou pegar um pedacinho de vela, vou encaixar aqui dentro, já fica bem mais firme. Só que aí a gente tem que prender pra isso aqui não soltar. Eu vou pingar aqui super cola, os dois lados assim, ó. E aí eu vou vir com o bicarbonato e vou jogar aqui, ó. Que o bicarbonato com a super cola, ele endurece e fica uma pedra. De acordo com o cara que fez esse vídeo aqui, dá pra cortar vidro reto, mas também dá pra fazer curva. Você pode riscar assim torto, redondo e conseguir quebrar com ele curvado. Ele falou assim que esse jeito aqui dá até pra cortar garrafa, cara. Então, é bem mais evoluído do que aquele que a gente fez. Tomara que isso funcione. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu peguei um vidro um pouquinho mais fino, que é pra ter mais chance disso aqui dar certo. E aí vocês me disseram que eu risquei errado, que eu não posso ficar indo e voltando um monte de vezes. Eu preciso passar uma única vez, só com bastante força, pra já arriscar. Rapaz, olha a diferença desse risco. Eu tive muito mais força pra arriscar. Ele realmente cavucou aqui o vidro. Não sei se vai dar certo, mas eu botei fé agora. Uma outra coisa que me disseram aí nos comentários, é que eu preciso de um ponto de apoio bem fininho. Tipo um palito de dente. Olha, esse aqui eu acho que é fino até demais. No vídeo que a gente viu ali no início, o cara utiliza um fio. Então se não der certo com o palito, a gente vai passar com o fio. E aí vamos tentar empurrar aqui pra ver se acontece alguma coisa. Nada. O vidro ele arqueia, porque ele enverga um pouquinho, né? E aí ele não quebra, porque o palito ele é muito fininho. Mas nós vamos fazer igual o cara fez lá, com o fio. Vou espichar o fio aqui na mesa. Apoiar exatamente aqui onde tá o nosso risco. E usando aqui uma luva à prova de corte, nós vamos testar ver se isso realmente funciona, hein? Olha, agora tem tudo pra dar certo, hein? Vamos tentar então? Rapaz, esse vidro aqui não tá aí não, hein? Peguei aqui esse outro vidro, vou fazer o mesmo procedimento. Ah, uma outra coisa que vocês me disseram. Faz o risco do outro lado também. Então eu vou fazer, só pra garantir, ó. Vamos lá, então. Apertar bem. Rapaz, esse risco aqui ficou forte, hein? E aí ficou exatamente um de cada lado. Agora vamos lá com todas as dicas de vocês. Oh, rapaz! Foi retinho agora, olha aqui, ó. Cortou certinho, que da hora, cara. Eu vou tentar então fazer o corte meio redondado, pra ver se dá certo. Ele falou que funciona. Será que vai, cara? Não, assim não quebra não, olha. Ele não pega tanta curva assim, não. Mas pra cortar reto, funciona mesmo. As dicas de vocês estavam corretas, cara. Valeu aí. Se quer ver mais vídeo assim, segue a gente pra mais. Tchau, tchau.